Bom dia, quase boa tarde a todos. Dizia o nosso Herbert de Souza, o Betinho, quem tem fome tem pressa. Eu vou rapidamente saudar aqui os integrantes da mesa, a partir do desembargador André Gustavo Correio de Andrade, que dá aqui mais uma demonstração do seu espírito democrático, da sua coragem, do seu brilhantismo à frente da Escola de Magistratura, trazendo um debate tão importante, mas ao mesmo tempo que mexe com as nossas sensibilidades, as nossas crenças, as nossas convicções mais profundas. E é bom que se diga logo à partida que a só possibilidade desse debate é fruto de um regime democrático que assegura a liberdade de expressão de todos nós. A liberdade de expressão sem temores, sem ameaças, sem riscos das consequências no dia seguinte, para os que pensam como eu e para os que pensam diferentemente de mim. E isso em si já é algo a ser celebrado. Iria cumprimentar lá da esquerda para a direita meu querido amigo professor Daniel Sarmento, querido também amigo Anderson Schreiber, querido doutor William Douglas, referência aí para todos nós na magistratura, doutor Vitor Pimentel Pereira, que há muitos anos foi meu aluno, pelo visto, se salvou, se me permitem a brincadeira com a palavra salvação. Eu tenho um orgulho enorme dos ex-alunos que brilham intensamente e acho que é assim que o professor se realiza. O Vitor é um desses alunos brilhantes, trabalha lá com o desembargador Marcos Abram, tem as melhores referências do brilhante profissional da advocacia que se tornou. Eu vou tomar liberdade de iniciar contando a vocês uma anedota que o meu avô me contou. Meu avô foi um velho imigrante polonês que veio fugindo da guerra para o Brasil, tem uma enorme saudade, um enorme orgulho da vida que ele construiu no Brasil e ele me contava uma história bastante engraçada. A história era assim, um judeu rico de Nova York não podia ter filhos, não teve filhos, mas ele tinha um cachorrinho por quem ele tinha um amor extraordinário. Quando o cachorro completou 13 anos, ele levou o cachorro ao rabino e disse ao rabino, eu queria muito que o senhor fizesse o serviço de bar mitzvah do meu cachorro. Ao que o rabino, muito severo, com a cara fechada, respondeu, o senhor deve estar gozando da minha cara, isso é um desrespeito profundo, uma blasfêmia contra a sua religião, conheci seus pais, conheci seus avós que fugiram da guerra. Que história é essa? Quem faz bar mitzvah aos 13 anos são os meninos, não os cães. E aí, esse judeu milionário de Nova York disse, ah, pois bem, quando esse cachorrinho nasceu, eu morava lá em Miami e eu o levei no sétimo dia de vida para o rabino de Miami para que ele fizesse o brit milah do cachorro. O brit milah é a cerimônia que no sétimo dia de vida se corta o prepulso dos meninos, como os muçulmanos também conservam essa tradição. E eu fiquei muito grato porque o rabino aceitou e fiz uma doação de 500 mil dólares a ele. E aí o rabino de Nova York virou-se para o judeu rico de Nova York e disse, ah, meu amigo, por que não me avisou desde o início que o animalzinho era judeu? Lá pelas tantas, entre oito e nove anos, eu perguntei ao meu avô, mas vô, não tem alguma coisa errada nessa história? É que essa história não nos estigmatiza, essa história não nos coloca na posição de aqueles usuários que nós ouvimos todos os dias, que amam o dinheiro acima de tudo? E o meu avô me deu uma resposta que é uma lição, porque é muita pretensão a gente dizer que aprendeu e ficar afirmando verdades às outras pessoas. Eu realmente não tenho essa vocação que vejo, por exemplo, que o doutor William Douglas tem, eu mal consigo me convencer, muito menos aos outros. O meu avô disse, gostavinha, é preciso aprender a rir de si mesmo para que os outros não riam de nós sozinhos. Eu cito agora François-Marie Arrué, o grande Voltaire, também numa anedota, no final da vida, Voltaire, que era um militante agnóstico, foi convencido por um amigo, um bom cristão católico, a receber a extrema unção do padre. E o padre foi lá e disse, meu filho, para a sua salvação é preciso que o senhor comece negando o diabo três vezes. Aí Voltaire pensou, pensou muito bem nos seus pecados, na sua vida de homem pecaminoso, e disse, padre, o desenlace se aproxima e eu acho que não é boa hora de arranjar novos inimigos. É um pouco assim que eu me sinto, com todo o carinho e todo o respeito e admiração que tenho por todos os representantes das diversas origens religiosas que têm presença no Brasil. E a sua só presença num evento com essa diversidade, com essa pluralidade de ideias, é prova de que no Brasil vivemos um regime democrático em que impera a liberdade de expressão, e a liberdade de informação. Eu penso que os palestrantes que me antecederam trataram do assunto da liberdade de expressão e da liberdade religiosa com muita densidade e com muita sensibilidade. Eu tenho tranquilidade de dizer que, em relação a esse tema, eu tenho uma visão antiga, que defendo há muitos anos, de que, de fato, a liberdade de expressão, ela só é alguma coisa se ela tiver uma posição preferencial em relação a outros direitos fundamentais. Diria o doutor Vitor Pereira, não, isso, os Estados Unidos, é uma jabuticaba mundial. Os Estados Unidos é a maior nação evangélica do mundo. Os Estados Unidos é o país da liberdade. Os Estados Unidos é o país onde cada um é livre para ter o projeto de vida que imagina para si mesmo. O fato de alguns pensarem diferente de outros não faz aquele país menor. Ao contrário, tem sido provado que faz o país mais rico, mais diverso, mais plural do que todos os outros. Então, a primeira questão que eu levantaria em relação à liberdade de expressão e liberdade religiosa é que, de certa forma, a liberdade de expressão, a possibilidade de formulação de uma identidade, de um discurso, para religiosos e não religiosos, para ateus, agnósticos e crentes, como todos nós, para todos nós humanos, é condição sine qua non da humanidade do próprio homem. Um filósofo alemão, posso citá-lo com a maior tranquilidade, pelas suas inclinações reveladas a partir da década de 30, Martin Heidegger dizia que a linguagem é a morada do ser, é nessa morada que habita o homem. Anular, de alguma forma, a expressão das pessoas na sua singularidade, na sua identidade, ainda que essa expressão nos seja abjeta, ainda que nós os consideremos equivocados, ainda que eles expressem ideias com as quais não concordemos, e ainda que possamos criticá-los severamente, ainda que possamos condelá-los ao mármore do inferno, é condição do respeito à humanidade de cada pessoa, que é um valor em si, independentemente do seu credo e da sua convicção filosófica. Cada pessoa tem direito a ser o que é, do jeito que quiser ser. As religiões têm o direito de ter os seus fiéis, as religiões têm o direito de propagar a sua fé, e todas as religiões se constroem por críticas de umas às outras. Não é possível o Estado ser uma espécie de domesticador do que as pessoas pensam, condenando as pessoas, ao invés de se tornarem sequoias, árvores centenárias, 50, 100 metros de altura, a serem pequenos bonsais, em que o Estado é uma espécie de engenheiro que controla até onde as pessoas podem ir e o que as pessoas podem dizer. Evidentemente que há limites, e esses limites estão sendo desenhados por uma cultura democrática desenvolvida de um lado e de outro do Oceano Atlântico. Vitor Anderson e Daniel já expuseram visões sobre isso. Mas, em primeiro lugar, é preciso estabelecer essa premissa, esse parâmetro. E os Estados Unidos da América são o país que mais protege a liberdade de expressão não é porque a maioria da sua população seja libertária, ultraliberal, quem fala isso não conhece aquele país. A maioria da população norte-americana é conservadora e puritana. Os Estados Unidos defendem a liberdade de expressão nesse volume, com essa generosidade, porque eles são pragmáticos. Eles sabem que, a partir do momento em que se começam a estabelecer exceções, daí para as preferências, daí para a proibição do mau gosto, e daí para o controle do Estado sobre o que se pensa e o que se diz, é um pulo. A história da humanidade é muito mais isso do que o contrário. O nosso problema é muito mais falta de liberdade do que excesso. É claro que existem pontualmente excessos. Mas eu falo com muita tranquilidade, ninguém é dono de um discurso nem de um tema. Em todo o mundo. Eu me lembro, alguns anos atrás, o tio da minha mulher, Sérgio Nisqueira, era o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Uma escola de samba, unidos do virador de Niterói, quis fazer um carro alegórico sobre o Holocausto. Alguns membros da comunidade acharam que aquilo era de mau gosto. Talvez até fosse. O Holocausto é um evento triste, um evento tristíssimo na história da humanidade, e aquilo no carnaval poderia evocar alegria e ser mal interpretado. Mas eu me coloquei contra isso. Fui contra desde o início, fui contra até com problemas familiares internos. Mas, evidentemente, era direito daquela manifestação popular de raiz retratar aquele evento da forma, com a sua cultura, com a sua forma de expressão, e da mesma forma o episódio do Joãozinho e Trinta, na Beija-Flor, em relação à estátua, à imagem de Cristo Redentor. Então, em primeiro lugar, acho que há uma questão de premissa. A premissa em que eu acredito é a premissa de que a Constituição brasileira, de 1988, posicionou a liberdade de expressão como regra, e, excepcionalmente, ela pode ser pontualmente cerceada em casos, realmente, de discursos de ódio contra pessoas determinadas, contra minorias determinadas, e isso é algo que a jurisprudência tem construído no Brasil. Segundo lugar, eu não me senti nem um pouco alfinetado pelo querido amigo William Douglas, nem pelo Vitor, quando falaram do caso Elvanger, de 2003. Eu tenho uma visão sobre aquele caso, de que dizer que a prática do antissemitismo não é racismo, porque o judaísmo não é uma raça, porque o judaísmo é uma espécie de religião e configura um povo, errado. Mas acho que os parâmetros estabelecidos naquela premissa de 2003 estão errados. Acho que os votos vencidos de Ayres Brito, Marco Aurélio, Oreira Alves, por outras razões, são votos que melhor compreendem a questão da advocacia de ideias, a questão da livre defesa de opiniões, inclusive em relação a fatos históricos. Quando se vê um filme como Negação, estrelado pela gigantesca atriz britânica Rachel Weisz, se percebe um pouco o que se pensa na União Europeia. O caso, o filme, muito rapidamente, em 30 segundos, era de um editor inglês que escreveu livros, um livro em particular, negando o Holocausto. Ela não processou, essa professora era uma professora de Nova York, ela não foi, que é a personagem principal, representada pela Rachel Weisz, não processou o historiador inglês para proibir o livro. Ela foi processada porque escreveu um livro rebatendo essas ideias. No embate de ideias, os leitores vão decidir qual é a versão que prevalece, qual é a versão verdadeira, qual é a versão falsa. E a decisão da justiça inglesa foi no sentido de negar a ação proposta pelo historiador inglês, que era uma ação de difamação. Qual era o objetivo dessa ação? Intimidar. É ameaçar. Dizer, se a senhora continuar dizendo essas coisas sobre mim, vai ter uma indenização enorme para pagar. Se o Charlie Hebdo continuasse fazendo ironia, que é próprio do humor, como disse o Daniel, do sarcasmo, a hipérbole, o exagero, mais do que, como nós não podemos proibir, porque a justiça francesa negou a censura, nós vamos explodir a sua redação. E foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Então, esse sketch também não é do meu agrado, também não é algo... Mas nós não estamos aqui falando sobre um julgamento sobre o mérito intrínseco da atividade de humor. Se eles merecem nota 10 ou nota 0. A minha nota seria muito baixa, mas a nota que eu daria ao desembargador que censurou seria mais baixa ainda, porque a questão fundamental é de que existe um conteúdo político por trás de toda atividade de humor. Eles não estão travestindo, William, o humor de política, ou a política de humor. A crítica política se perfaz por meio do humor. É como disse o Ziraldo uma vez. Humor não é fazer rir. Humor, inclusive, pode ser ácido. Aliás, na sinopse, eu vi na sinopse do sketch, está dito, humor ácido para adultos. Classificação indicativa, 18 anos. Num streaming. E o que o Ziraldo dizia é que o humor não é fazer rir. O humor é uma reflexão crítica sobre o mundo e o riso, eventualmente, é o efeito que ele produz pela revelação inesperada do inconcebível. O que é o inconcebível? Evidentemente que não se trata aqui de uma discussão sobre a verdade histórica. O inconcebível é como vivem essas pessoas que têm na sua condição, na sua identidade, a homossexualidade. Como eles são tratados, como eles são endereçados pela sociedade brasileira, majoritariamente cristã. Certamente, recalcar essa discussão, proibir, censurar, tem um efeito explosivo muito maior do que permitir que essas pessoas se manifestem, inclusive os artistas. O que eu quero dizer com isso é que há algo de muito mais profundo nessas discussões do que simplesmente a ofensa. e eu reconheço essa ofensa que é o sentimento da maioria do povo brasileiro pode causar isso. Da mesma forma que a ofensa a outras religiões, o judaísmo, o islamismo, as religiões afro-brasileiras, historicamente condenadas a não frequentarem as igrejas católicas, tiveram que construir as igrejas dos homens pretos porque só assim eles podiam entrar historicamente. É a história do nosso país. Da mesma forma que nas religiões neopentecostais, os seus orixás, os seus deuses são tratados como demônios. Quem é o Estado para proibir que os pastores digam isso? Quem é o Estado para proibir isso? A liberdade religiosa contém esse espaço de liberdade. E assim é porque, além de uma dimensão individual, existe também uma dimensão coletiva de construção de ideias na coletividade. E as religiões estão dentro desse caldeirão que forma a identidade humana. essa busca humana pelo que se concebe como transcendência. Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida de que esse sketch, a meu ver, é de péssimo gosto. Mas proibí-lo significaria privar pessoas que são ateias, que são agnósticas e que associam a discriminação de alguns grupos minoritários, como os homossexuais, de entender uma crítica profunda à história das religiões humanas. Natural, os homossexuais eram apedrejados, e com isso faço uma crítica à minha própria origem religiosa. No cristianismo, os homossexuais são tratados como menos que nada, condenados a serem pessoas sem identidade. É claro que, num discurso reconstruído, depois de muita luta, depois de muito microfone, depois de muitos movimentos sociais, é fácil dizer são todos acolhidos, são todos irmãos, mas até lá a irmandade fica, alguns são mais irmãos do que outros, a ponto de alguns não poderem entrar nos templos, a ponto de alguns serem discriminados. E essa é a história da construção do cristianismo em relação ao judaísmo. O fato de que alguns da igreja de Jerusalém não aceitavam Jesus como seu Messias e Salvador condenou-os a dois mil anos de perseguição. É bom, é ruim, evidentemente que a história poderia ter sido diferente, mas essa é a história da construção das religiões. A liberdade é a conquista fundamental da humanidade. Eu diria mais, a liberdade é a invenção do homem como nós o comecemos hoje, ainda que faça o mau uso da liberdade, ainda que se condenem ao mármore do inferno, é preferível ser livre do que ser censurado, do que ser escravo de ideias da maioria. E vou concluir citando mais uma vez Voltaire. Não concordo com uma única palavra do que dizes, mas daria a vida para garantir-te o direito de dizê-las. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.